Meus comandados, meus policiais, estamos passando por uma crise. Todos sabemos e sofremos por isso. Mas saibam que o Comandante-Geral e o Secretário de Segurança estão atuando sem descanso para garantir os direitos dos policiais da ativa, dos nossos inativos e pensionistas. Para isso, uma proposta será levada à LERJ, com o aval do Governo do Estado. Nossas reivindicações são as seguintes. Pagamento dos salários até o décimo dia útil. O décimo terceiro salário até o dia 20 de janeiro de 2017. Antecipação dos reajustes salariais para dezembro de 2017 e dezembro de 2018, acrescidos das atualizações do IPCA. E, por fim, a manutenção do triângulo. Neste momento tão delicado, mais que nunca, devemos ter responsabilidade na nossa atuação como agentes públicos. Estejam certos que o seu Comandante-Geral estará sempre defendendo a nossa Polícia Militar. Tenho muito orgulho em comandar a nossa Polícia Militar. Contem comigo! Força e honra!